Vim à tribuna por uma comunicação inadiável, já que estivemos na comissão, senador Aníbal Diniz, V. Exª estava lá conosco, entre a Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão de Direitos Humanos, iniciamos às 9 horas da manhã e só terminamos agora às 14 horas. Por isso, vim à tribuna numa comunicação inadiável para, na verdade, fazer uma reclamação, senhor presidente, porque no dia de ontem o meu site foi invadido por duas vezes, exatamente no dia em que denunciávamos a questão que preocupa a todos, que é o massacre quanto à juventude negra no Brasil. Iniciamos com o debate pela manhã, se estendeu pela tarde, falamos da realidade do povo negro e, por isso, não me estranhou que isso acontecesse. Também ontem é o dia que estávamos num debate permanente, nas duas casas, na tarde, sobre a questão do fator previdenciário. Também ontem foi quando, na Comissão de Orçamento, debatíamos a questão do reajuste dos aposentados e pensionistas, que lá fiz a defesa da emenda por mim apresentada, que visa segurar o aumento real, baseado no crescimento da massa salarial. A página ficou fora do ar. Colocaram uma imagem na minha página, apagaram todos os arquivos de uma mão segurando uma foice. Felizmente, o problema foi solucionado, com o apoio dos técnicos aqui do Senado, e o meu site voltou ao normal a partir de ontem, em torno da meia-noite. Mas eu quero, mais uma vez, reafirmar a minha posição. Se alguém pensa que, com essas entradas indevidas na minha página, enfim, nos sites, vão me intimidar, se enganam. Não me intimidam, como a gente fala no Rio Grande, não nascemos de susto, e não somos daqueles que vivem acompanhados da palavra medo. Preferimos a palavra coragem. Coragem para agir, coragem para atuar, coragem para defender aquilo que acredita. Por isso, postei no meu Twitter, e repito de novo, arroba paulopaim, rocktag, não vão conseguir diminuir a nossa atuação. E eu sei que isso é uma obra dos setores conservadores. O nosso discurso, a nossa base política, filosófica, vai continuar a mesma. As nossas raízes não secam e não secarão. Continuarão mais vivas do que nunca, sempre na defesa dos direitos humanos, de negros, de brancos, de índios, dos aposentados, dos pensionistas, dos idosos, das pessoas com deficiência, das crianças, de todos os discriminados. Essa é uma luta de todos nós, é uma luta permanente e não vai mudar. O nosso povo sofrido tem que ter direitos e oportunidades iguais. Vocês que estão assistindo nesse momento e sabem do nosso compromisso, podem ter certeza que somos irmãos dos homens e mulheres de bem desse país, somos irmãos de alma, de coração e de horizonte. Essa forma de intimidação não é a primeira vez que acontece. Lembro que, no ano passado, a Polícia Federal de Porto Alegre prendeu material neonazista, onde os nazistas tinham escolhido 12 alvos e esse senador era um deles. Não aconteceu nada. Então, não adianta intimidar, porque isso não pega. Estou tomando providência, já entrei em contato com a Polícia Federal e tenho certeza absoluta que a Polícia Federal dará todos os encaminhamentos necessários para que situações como essa não ocorram com ninguém, com ninguém. Agradeço também, do fundo do meu coração, as mensagens recebidas de solidariedade e carinho, centenas de telefonemas, e-mails, Twitter, também no Facebook. São esses simples detalhes de palavras que nos confortam e incentivam a gente a continuar. Aproveito, senador, também para lembrar que, recentemente, o Congresso aprovou aqui um projeto que tipifica crime cibernético, conhecido como a Lei Caloína-Dickman, o nome da proposta inferenciatriz que teve a sua página invadida e seus dados pessoais e fotos divulgadas indevidamente. Tenho certeza que essa lei, aprovada pelo Congresso, será sancionada pela presidenta Dilma. Senhor presidente, caso a invasão de equipamento resulte em divulgação de dados não autorizados, as multas são pesadas e a prisão pode ser de seis meses a dois anos de prisão por obra dessa Casa. Termino dizendo, senhor presidente, se o crime for cometido contra autoridades como o presidente da República, vice-governadores, senadores, legisladores, enfim, e o júdico poderá ser agravado em 50%. Por fim, senhor presidente, já termino, só peço que vossa excelência registre nos anais da Casa um belo artigo escrito pela senadora e hoje ministra da Cultura, Marta Supressi, sobre as ações afirmativas publicadas na Folha de São Paulo. E também um outro documento que encaminha vossa excelência, a pedido do Sende Fisca e outras entidades que estão na busca de reabertura das negociações com o governo governo para que possam voltar à atividade normal mediante o movimento paredista que houve e o que eles querem é apenas, a greve já terminou, claro, é voltar à mesa de negociação. Agradeço a vossa excelência, senador Roberto Costa, grande líder do Partido dos Trabalhadores.